Quando a LG anunciou a nova geração de portáteis Gram, mais do que qualquer outra coisa, a mim, aquilo que me chamou a atenção foi um software que vem incluído nestes PCs com Windows 11. Claro que eles continuam a ser máquinas que se destacam pelo peso, pelo pouco peso, bem entendido. Isto conseguindo, na mesma, umbriar em termos de características com outros portáteis do género lançados também em 2022. É então sobre o LG Gram e em particular sobre o tal software do LG Gram que me chamou a atenção de que eu vou falar neste vídeo. Olá, eu sou o Rui de Cana. Se ainda não subscrevo e está ligado, então este é o momento certo para o fazer. Procure um botão que diz subscrever, dê-lhe um toque e depois ative as notificações. Aqui aquilo que há é muita tecnologia, apenas as melhores marcas. Bom, devo começar por salientar que são vários os LG Gram, cada um com o seu tamanho e características. Todos eles, no entanto, incluem coisas como os processadores, Intel Core de 12ª geração, desde o i5 ao i7, armazenamento do tipo SSD, ecrãs LCD que vão das 14 até às 17 polegadas, todos com um rácio de 16 por 10, o que quer dizer que são mais altos do que era a norma há um ou dois anos. Claro é que são equipamentos ligados à produtividade, ou seja, são equipamentos feitos para trabalhar, sendo que também dão para jogar, mas não esteja à espera de puxar por eles e pôr as definições todas no máximo. Até pode pôr, mas aqui o máximo é muito rasteirinho, uma vez que a placa gráfica com que eles vêm é uma placa gráfica Intel, uma Iris Xe, que é uma coisa muito simples. Já agora, este modelo que a LG me emprestou para eu ficar a conhecer é o mais pequeno, é o de 14 polegadas, e o processador deste é um Core i5, ou seja, é como que é a versão base e o mais barato dos novos Gram. Rapidamente, quero só referir que gostei de coisas como a autonomia, como estas duas portas USB Type-C, que são Thunderbolt 4, as outras duas que estão deste lado, que são USB mais tradicional, mas são 3.2, depois há aqui uma ranhura para cartões microSD, também gostei do teclado que está aqui dentro, que é retroiluminado, e isso para mim é um requisito fundamental num computador portátil. Bom, logo a abrir este vídeo eu falei do software deste pechinho e estava-me a referir em concreto a uma ferramenta chamada LG Glance, ou Glance. Eu tenho um programa na TSF e quando a marca sul-coreana anunciou estes novos LG Gram, eu praticamente só falei no tal Glance, uma vez que me pareceu ser o elemento diferenciador deste portátil. E o que é então o LG Glance? Bom, é algo que dá privacidade ao utilizador, usa a webcam do portátil para ver se o utilizador está a olhar de facto para o portátil ou não. Se não estiver, ele desfoca o ecrã como está a desfocar neste momento. Faz isso sempre que o olhar se afasta durante 2, 3, 10 segundos e por aí fora. Depois voltamos a olhar para ele e ele volta a pôr a imagem toda nítida. Digo já que é bestial, mas aqui fica só o título de exemplo. Eu para já estou a olhar para o ecrã diretamente, está tudo nítido. Agora desviei um bocadinho o olhar, já está outra vez desfocado, agora já está novamente nítido, novamente desfocado, novamente nítido, novamente desfocado, que eu estou a ver assim pelo canto do olho. Claro que isto é muito interessante. O passo seguinte, que também existe, é uma outra função que é um bocadinho mais avançada, que é quando nos afastamos, não sei, 15, 30, 1 minuto, 2 minutos, ele mais do que fazer esta história de desfocar o ecrã, aquilo que penso que é possível neste momento perceber, ele está desfocado, mais do que isto, ele faz mesmo outra coisa que é termina a sessão, depois temos que iniciar a sessão quando voltamos ao computador. A sério, eu gostei bastante disto. Claro que ele às vezes peca por excesso, mas normalmente funciona bem. Outra possibilidade trazida por este LG Glance, e que eu não destei, quando o computador está ligado a um ecrã externo, e quando nós olhamos para esse tal ecrã, graças a esta hipótese que se chama Smart Pointer, ele materializa o rato no outro ecrã, e depois de volta neste, quando olhamos para este, e depois para o outro, quando olhamos para o outro ecrã. Eu acho isto brilhante, no entanto, ou a coisa está bem integrada, ou então vai ser mais uma dor de cabeça. Eu penso que estará bem integrada, e volto a dizer, eu não destei, mas penso que estará bem integrada, até porque dá para escolher aqui entre várias opções. Podemos pedir para o rato aparecer sempre no centro do ecrã, para onde estamos a olhar, ou então para a última posição em que ele estava, quando estávamos a olhar para o ecrã. E também pode ser feito de forma instantânea, ou então com recurso aqui a uma tecla. Portanto, só quando estamos a carregar na tal tecla, é que ele muda de ecrã, e nós mudamos, passamos a olhar para o outro ecrã, é que ele também mete o rato no outro ecrã. Parece-me uma boa ideia, lá está, tem de estar bem implementada. Eu, infelizmente, não destei, mas acredito que está. E por falar em acreditar que algo está bem implementado, segue-se algo que não está assim, tão bem transposto para a realidade. Algo que não funciona assim tão bem. É uma opção chamada Privacy Alert, portanto, privacidade, alerta de privacidade, e em teoria o que ele faz é desfocar a imagem e pôr um aviso à direita ou à esquerda quando alguém está a olhar para o ecrã por trás do nosso ombro. Ou seja, é uma proteção contra bisbilhoteiros. O problema é que isto nem sempre funciona bem. Fica aqui um exemplo daquilo que me aconteceu. Nestas imagens eu estou sentado num sofá com uma parede atrás, repito, uma parede atrás de mim, e o portátil está em filme a alertar-me para um bisbilhoteiro atrás de mim, quando não havia ninguém, nem sequer um quadro que pudesse ser confundido com uma pessoa. Não havia quadro, era mesmo uma parede. É esta coisa. Está a aparecer. Não está aqui mais ninguém na sala. Eu estou no sofá. E vamos. Pronto, ok. Agora detectou-me outra vez. Imagino que seja por causa da luz. Eu sei que na filmagem parece que tem pouca luz, mas eu estou iluminado. Não é o caso de estar às escuras. Mas a verdade é que de vez em quando isto parece que... Deixa de me ver. Eu estou mesmo em frente. Neste preciso. Estou mesmo em frente à câmera. Pronto, e acontece isto. Estou mesmo em frente à câmera. A câmera está ali. E pronto, isto de fato é-se de acontecer. A verdade é que para quem trabalhar em ambientes pouco iluminados, talvez este alerta de privacidade apareça vezes demais. E aí a solução é muito simples. Tal como todas as outras. É desligar. Se não quer utilizar, desliga. Não há problema nenhum. Eu é que acho que isto é bastante útil. E então gostei de ter ativo. Sendo que pelo menos eu não estava à espera de que o LG Glance funcionasse a 100% em todas as ocasiões e portanto também, desculpe, sem qualquer hesitação, este comportamento no software. E repito, quem não quiser utilizar isto pode desligar o LG Glance para sempre ou então suspender temporariamente a tal vigilância, seja do desfocar, seja lá do que for. Basta carregar no alto F2, por exemplo, para ver um filme e não tem problemas absolutamente nenhons. De resto, acho que isto começa a ficar contado. Antes da conclusão e de me despedir, eu quero só dizer que pode e deve subscrever este canal, só tenho de clicar no botão que diz subscrever e depois ativar as notificações. Mas então, concluindo, eu gostei deste LG Gram, como sempre aquilo que o torna mais apetecível é este peso, ele é mesmo leve, o desempenho é bom, a autonomia também faz parte dos pontos positivos e depois tem o tal software, o LG Glance, que principalmente para quem trabalha pode ser muito útil. Onde ele se destaca menos é no campo da diversão, este não é um computador para os jogos, isto é claro, isto apesar de ser perfeitamente possível ver um filme, uma série, um jogar aqui. Agora, num ecrã AMOLED, essa experiência é melhor e aquilo que ele tem é um ecrã LCD. Eu vou já resumir a minha opinião a uma frase, mas antes quero também dizer que encontra este pechinho e algumas alternativas. Aqui em baixo só tenho de clicar em mostrar mais ou então espreitar o primeiro dos comentários, até pode ser que o encontre com desconto, não faço ideia. Mas a tal frase é esta, pelos argumentos que eu apresentei antes, o LG Gram é uma boa escolha para quem está à procura de um computador que possa meter na mochila e levá-lo de casa para o escritório e de escritório para casa. Para o trabalho, tem aqui uma ótima solução. Um grande abraço, até breve, tchau. E aí 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 Obrigado.